Não sai comigo, a luz do véio que acendeu a sua paixão Não encontro as coisas que nos ai No estado de mim, eu confio, acho que eu confio Entrando o chuparato sem moitar Entrando as tuas novas, prego de morrar Senti que eu convido o ano a dois mencões Senti o que só tem de quem também amou Mota uma caneta, paixão, inscente o curo Tá com o teu corpo, vai mudando contigo Mota uma perfora, inscente o meu amor Fico mais que o teu cara, vai mudando contigo Eu vou Vai mudando contigo Eu vou Oh, oh, oh Vai mudando contigo Eu vou Eu vou Oh, oh, oh Louvura Não viste feliz que me dava em tua tentação Mas é comigo que me deram em sua paixão Nem vou doar, que a minha idade Estava feliz, eu sou tua Louvura Entrando a tua chuva pra poder mudar Entrando em tua noção pra poder voar Em que que o que o vivo em nós dois ficou Sentindo o salto de quem cantar em amor Alvo, 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 a minha paixão Sentindo o coração Atalando o corpo pra mudar seu contigo Alvo, 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 alvo Sentindo o meu rabo Atalando o corpo pra mudar seu contigo, amor Oh, oh, oh Vai mudar seu contigo, amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai mudar seu contigo, amor